Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, depende muito do horário que você vai ver esse vídeo, tá bom? Hoje é o dia, tá? O dia do meu aniversário, eu vou estar mostrando, gente, onde vai ser a mesa, tá bom? Onde eu vou colocar, né? A mesa do Jossi, esse barulhinho, gente, é o meu passarinho, não vou mostrar, gente, faxina, e faxina eu fiz mesmo, tá bom? Eu fiz faxina, e é de manhã, só pra vocês terem uma ideia, minha cara de sono, que dormi muito tarde, acordei muito cedo, tá certo? E eu vou mostrar onde vai ser a mesa, direitinho, tá bom? E eu não vou mostrar fazendo faxina, não, como eu já falei, porque é questão de tempo, né? A gente toma muito tempo, vou estar pausando, aquela coisa toda, né? E pra editar também, não quero demorar muito, não, tá bom? Eu vou mostrar aqui o cantinho onde vai ser a mesa, tá certo? Então, gente, aqui está a minha varanda, aí, gente, a mesa vai ser aqui, ó, nessa parede aqui, ó, aqui a cerâmica, né? Lavei todo o piso, gente, ó, lavei tudo, aí, gente, então, a mesa vai ficar aqui, né? Como eu falei, vai ficar aqui nesse lugarzinho, ó, certo? Vai ficar bonito, né, gente? Aí, aqui nessa janela, como tem grade, né, eu vou estar colocando um tecido ali, tá? Já comprei, aí, vou estar colocando e vai ficar bem bonito, gente, aqui de frente, tá? Porque aqui tem cerâmica nessa parte, gente, e pra cá, gente, ignora ali um paninho, tá? Porque eu botei pra mim pisar aqui. Aí, então, gente, essa parte aqui, ó, não tem, tá? Não tem cerâmica ainda. Aí, o melhor lugar que eu achei aqui. Aí, já lavei aqui tudo, gente, aqui, e agora eu tô tirando as cadeiras de lá dentro de casa e colocando aqui pra mim arrumar na sala, né? E aqui, gente, é assim, ó, tá? Tá bagunçado. Aqui, gente, o meu jardinzinho. Pra quem nunca viu, é um sol maravilhoso hoje, gente, tá assim o sol, certo? Ó, gente, tem umas plantinhas que tá faltando ali, mas elas estão aqui, gente, no chão, olha. Aí, gente, essa parte aqui não tem cerâmica, né, como vocês estão vendo, né? Aí, gente, eu coloquei aqui em cima, tem mesa, tem essa mesa aqui, né, e ainda eu vou alugar também mesa, gente, vai chegar as mesas também. Rapaz, vai trazer já hoje à noite. Aí, eu espacei esse, gente, aqui, aqui é grande, tá? Tem uma área muito boa aqui, só que não tem cerâmica nem tudo, não, ó. Tá, ó, tem essa área todinha aqui. Aí, aqui, eu vou botar as mesas pros convidados, né, com as cadeiras bem arrumadinhas, né? E aqui, a mesa do bolo vai ser aqui, nesse lugar, nesse cantinho. Eu acho que vai ficar muito lindo, né, gente? Vai ficar muito bonito mesmo. Ó, gente, e aqui tem uma plaquinha assim, ó. Eu e minha casa servimos ao senhor, gente. Ó, passarinho tá aqui no fundo. Pronto, gente, é isso aí. Depois, né, vocês vão ver, claro, a finalização, né, dessa arrumação, como vai ficar, né, o antes, né? Né, o antes tá assim. E depois, vocês vão ver, né, depois. Depois, claro, só no dia do vídeo. Aí, gente, eu vou estar arrumando algumas baguncinhas que tá por aqui, né? Mas é assim mesmo. Então, gente, eu tinha, eu mudei. A mesa não vai ser mais naquele cantinho que eu tinha falado antes, né? Eu vou deixar passando uma foto. E vai ser aqui agora. Eu vou colocar aqui nessa parede um TNT, gente, que eu comprei. Um TNTzinho, tá? E vai ser aqui. Eu achei o melhor local do que na outra parede, certo? Porque aqui é só quente aqui à tarde, tá bom? Aí, então, não vai dar, né? Porque vai demorar o sol baixar, aquela coisa toda. E nessa parede, o sol pega, mas vai ser menos, tá? Eu vou colocar a mesa, né? A mesa aqui, onde está essa. Eu vou tirar essa mesa daí. Colocar a minha de vidro. E vai ser aqui. Vai ficar muito bom, né? Na varanda, né? Aqui, ventilado, né? Aberto. Vai o ar circular. Não fica aquela bafada dentro de casa, né? Eu acho que vai ficar muito bom aqui, tá bom? E vocês vão acompanhando aí, certo, gente? Então, gente, aqui é a minha mesa. Eu só tenho essa, né? É claro, a mesa, assim, arrumadinha de vidro, né? Que eu tenho outra aqui, é de plástico. Aí, essa mesa tem seis cadeiras, tá, gente? Três cadeiras dela, duas ficam lá e outra fica aqui. E já está lá fora, na varanda. Essa mesa, eu acho muito bonita, tá? Ela é velha. Antiga, né? Na verdade. Mas é bem conservada, né? Porque minhas coisas são tudo conservadas. Eu gosto muito de conservar. Ela está precisando, gente, de uma pintura. Olha como já está. E, assim, até hoje eu não achei uma tinta 100%. Já olhei no YouTube e tal. Mas eu vejo, o povo pinta. Mas, gente, não fica legal. E não é ferrugem, né? Que isso não é alumínio, né? Isso é que vai... Com o tempo vai ficando assim mesmo. Aí, esses assentos já foram trocados, gente, tá? Eu já troquei. Mas eu vou estar trocando também em breve. Ela é muito bonita, né? E fica um destaque, né? Na sala. Aí, então, essa parede aqui. Iria ser aqui, né? Mas é aqui. Eu acho apertado, certo? Eu acho. Eu acho não. Fica apertado, tá, gente? Porque, olha, pra cá. E pra cá tem um bequinho que vai pra cozinha. Aí, quando eu puxo ela pra cá, ela fica muito na passagem. Aí, eu vou fazer o quê? Colocar ela lá fora. Que lá fora é espaçoso. Vocês já viram aí, né? O tamanho, né? Do lugar, do espaço lá. Lá fora. É grande mesmo. Tá? E ventilado, né? E vai ficar bem mais legal, tá bom? E é isso aí. Mas, ela é bonita, né? Ó, eu botei esse caminho de mesa aqui. Vocês já viram, tá? No... No vídeo do Tu Pela Minha Cozinha. Tem... É igual um phone kit que eu ganhei. Ó, que essa bonequinha tem a roupa toda de crochê. Gente, é muito lindo. Eu sou apaixonada. Por essas coisas assim, sabe? Essas coisazinhas... Chique, chique. Pronto, gente. E aí, vocês vão acompanhar, tá bom? Então, gente, finalizando o vídeo, certo? Agora... Foi um vídeozinho pequeno, tá? Que eu não... É um monte de trabalho, tá, gente? Pra mim fazer sozinha. É muito serviço, né? De casa. Tem que fazer faxinha, né? E a triceta, né? É... Então, eu vou postar esse vídeozinho. Esse vídeo vai subir pro canal já. E o próximo, depois disso, já vai ser o da festa, tá bom, gente? E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, tá bom? Deixa o seu joinha. Comenta o que vocês acharam do cantinho onde vai ser a mesa. Tá? Beijo. Tchau. Tchau.